Meus campeões, qual o teu sonho? Qual a tua música? Pois para a chinesa B.A.I.D., olha só, construa seus sonhos no setor automotivo. E a música? Vamos ver qual a música que você curte, que você toca. Tem essa possibilidade aqui ó, olha aqui ó, o violão. Estes são apenas alguns destaques do mais recente lançamento da marca B.A.I.D. no Brasil e o RAN Plus. Um SUV médio, 100% elétrico, viu? 100% elétrico. Tem um motor elétrico de 204 cavalos de potência, 31 quilos de torque. Isso acelera, meus campeões, de 0 a 100 em 7,3 segundos. Bom desempenho, hein? Estão pensando em autonomia? Quanto posso rodar com uma carga de bateria? Segundo a B.A.I.D., 458 quilômetros com uma carga de bateria. Visualmente, o carro tem um perfil moderno, jovial, especial. Destacando alguns itens como, por exemplo, uma barra imitando um cromado aqui ó, com o nome B.A.I.D., mas um design limpo, né? Linhas limpas, linhas bem dinâmicas, bem limpas. O porte dele é um porte médio, 4,45 metros de comprimento. O entre-eixos é 2,72 metros. Roda 18 polegadas, uma roda com desenho exclusivo. Aqui na coluna traseira, aqui também um detalhe de modernidade. E na parte traseira, meus carros, sinaleiras mais afinadas, olha só. E uma barra também interligando as sinaleiras que são em LED, viu? Sinaleiras em LED, assim como os faróis que são full LED. Preço R$ 269 mil, já nas concessionárias. Acho que é legal fazer um test drive, entender melhor o carro. E aí permite um bom espaço interno. Em todas as portas, tem três cordas na cor vermelha aqui, que imitam, fazem uma referência a um violão, né? Tem inclusive até um som, ó. Cada corda tem o seu próprio som. Outro característico, outro detalhe bacana, olha, a porta, abertura de porta é diferente, olha. Ela tem um sistema aqui que foge do padrão e aqui fica o alto-falante. Seguindo nos detalhes diferenciados, as saídas de ar também, ó. Tem um perfil próprio, né? Diferente também, a criação da alavanca de câmbio aqui, ó. Parece um mancha de avião, né? também tem um estilo diferenciado, estilo próprio. Aqui a gente vê a tradicional tela multimídia de 12,6 polegadas. A famosa tela rotativa, né? Giratória, melhor dizendo. Tela giratória, que pode ficar na vertical, na horizontal. Isso você pode ir mudando até mesmo com o carro no movimento. E ao volante aqui, o volante também tem multifunções, tem várias funções no volante. E a frente fica o painel digital também. O painel de tamanho pequeno, porque você olha o painel por dentro aqui do volante, fica justamente no ponto, né, de visão que você tem. O carro tem seis airbags, questão de segurança, seis airbags. Controle adaptativo de velocidade, então tem o controle adaptativo de velocidade. Frenagem autônoma de emergência. Permanência em faixa, inclusive aqui te mostra a permanência em faixa. E para ajudar também, câmera 360 graus. Então são vários itens de tecnologia e questão de segurança presentes no carro. Até a gente esqueceu de falar que temos teto solar panorâmico, temos carregador de celular por indução. Então são vários itens. É um carro bem completo, bem interessante e que tem uma dirigibilidade que contagia, viu? Então a BID tem, sim, conseguido apresentar produtos modernos, tecnológicos, com acabamento, com sofisticação. E o E1 chega para ampliar ainda mais essa família BID, essa linha de SUVs da BID. Então pode sim ser uma bela alternativa e a sugestão é faça um test drive, né? Conheça o carro, faça um test drive, ande nele, tenha algumas experiências, né, ao volante desse carro do E1. Tá bem, meus campeões? Tchau, tchau! Tchau, tchau!